Bom dia, bom dia criadores. Hoje é domingão, viu? Dia 11 de dezembro de 2022. Cuida, meu amigo locutor. Tô por aqui, viu? Tá aí uns parceiros ali em cima, os mim estão por ali, ó. Lá em cima. Cuida bagulhar. Vamos embora. Fazer uma voltinha aqui com o Routinho, viu? Cuida bagulhar. Cuida, meu parceiro Robinho. Meu velho amigo, seu Carlos Gouros. Cuida. Tô por cá, seu Carlos. Tô por cá. Cuida. Bora, Routinho. Cuida. Exatamente, meu brother. É só um minutinho só. Cuida. Bora, meu filho. Cuida bagulhar. Em algum lugar do Brasil. Valeu. Valeu.